O Espaço de Beleza Haruki apresenta a Osasco e região sua tradição de bom atendimento com profissionais especializados em diversas áreas. Inovação em serviços de reconstrução, alisamento, mechas e tinturas. Espaço para depilação estética, com limpeza facial, depilação egípcia e com rena. Agende seu horário pelo telefone 3682-0250. Se inscreva no canal e ative o sininho.